Vem que sabendo o que rola nos bailes, acesse www.divulgafunk.com.br O homem tem que estabelecer um final para a guerra Senão, a guerra estabelecerá um final para o homem MC Pardal manda sim Meu bonde tá partindo pronto para a decisão O tempo é de guerra, mataram vários irmãos E todo mundo sabe que um inimigo já morreu E me corrói por dentro no hospital um irmão meu Meu bonde tá partindo juntando os aliados Onde o naveio que é dele já está guardado Não tem conversa nem essa de me perdoar senhor Quando chegaram aqui, respeitou nem morador Tavam passando, buscando, pegando os traços fiel E nessa hora sem voltar meu mano estava no céu Só neidinho guerrilha de frente na decisão Não era justo agora vou ligar o meu irmão Agora o que vou fazer é só uma decisão Eu vou honrá-lo com fé ou vou sujar minhas mãos Agora o que vou fazer pode entrar no coração Eu vou honrá-lo com fé, só Deus é a salvação Agora o que vou fazer é só uma decisão Ou com honrá-lo com fé ou vou sujar minhas mãos Tava na pista junto com os braços fiel Na mesma hora ajoelhado olhava para o céu Pedi adeus, por favor cuide do meu irmão Não me deixe aqui sozinho, me dê sua proteção E de repente um barulho ver tudo muito embaçado Tinha tomado um tiro e tava do outro lado Não entendi aquela cena que aconteceu E de repente eu estava ao lado do irmão meu Lá de cima também vi minha mãe chorar Mas não preocupe mãe, agora estou num bom lugar Agora eu aprendi o que é a essência da vida Se tapa ódio com fé é só Deus é nossa saída E agora o que vou fazer é só uma decisão Eu vou honrá-lo com fé ou vou sujar minhas mãos E agora o que vou fazer pode entrar no coração Eu vou honrá-lo com fé, só Deus é a salvação E o bonde tá partindo pronto para a decisão O tempo é de guerra, mataram vários irmãos E todo mundo sabe que o inimigo já morreu E me corrói por dentro no hospital um irmão meu Meu bonde tá partindo juntando os aliados A dona veio que é dele e já está guardado Não tem conversa nem essa de me perdoar senhor Quando chegaram aqui, respeitou nem morador A mão passando, buscando, pegando os braços fiel Eu nessa hora sem voltar meu mono estava no céu Só neguinho guerrilha de frente na decisão Não era justo, agora vou julgar o meu irmão E agora o que vou fazer é só uma decisão Eu vou honrá-lo com fé ou vou sujar minhas mãos E agora o que vou fazer pode entrar no coração Eu vou honrá-lo com fé, só Deus é a salvação Agora o que vou fazer é só uma decisão Eu vou honrá-lo com fé ou vou sujar minhas mãos Estava na pista junto com os braços fiel Na mesma hora ajoelhado olhava para o céu Pedi a Deus, por favor, cuide do meu irmão Não me deixe aqui sozinho, me dê sua proteção E de repente um barulho, pedido muito embaçado Tinha tomado um tiro e tava do outro lado Não entendi aquela cena o que aconteceu E de repente eu estava ao lado do irmão meu Lá de cima também, vi minha mãe chorar Mas não preocupe mãe, agora estou no bom lugar Agora eu aprendi o que é a essência da vida Se tapa ódio com fé, só Deus é a nossa saída E agora o que vou fazer é só uma decisão Eu vou honrá-lo com fé ou vou sujar minhas mãos E agora o que vou fazer pode entrar no coração Eu vou honrá-lo com fé, só Deus é a salvação Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão É mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus Se não amar o seu irmão O mandamento que Cristo nos deu é este Quem ama a Deus que também ama o seu irmão Valeu MC Fardal, tamo junto MC Cunhado manda o papo Se eu desci mais um passo, a bala ia comer Fiz o que eles mandaram, junto com o meu parceiro Agora, atrás das grades, sem amigos e sem dinheiro Mulheres que conquistei E agora, atrás das grades, sem amigos e sem dinheiro